Olha, a quadrilha de traficantes é presa depois de uma invasão a um hospital em Colinas do Sul, no interior de Goiás. Os bandidos queriam matar um rival. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o coronel Franz Augusto pra saber mais detalhes dessa invasão. Coronel, bom dia. Obrigado por atender aqui a esse nosso chamado de vídeo pra explicar. Eles invadiram um hospital, é isso? Pra tentar matar esse rival? Bom dia, Manuela. Bom dia, assunto horrível. Exatamente. Na última terça-feira, a Polícia Militar, através de informações da população da cidade de Colinas do Sul, logrou empreender uma quadrilha de traficantes numa casa. A Polícia Militar, na noite dessa terça-feira última, conduziu quatro indivíduos, inclusive um dos indivíduos conduzidos é a Beatriz, essa que tá aí de camisa amarela no vídeo, foram conduzidos, foram conduzidos juntamente com a droga, material pra pesagem dessa droga, grande quantidade de dinheiro, droga, material da contabilidade do tráfico. E nós fomos informados que na quarta-feira, esse bando, parte desse bando, já tinha sido colocado em liberdade. Apenas a mãe da Beatriz estava presa. E aí, ontem, na manhã de ontem, eles invadiram o Hospital Municipal de Colinas do Sul, no intuito de executar um desafeto do crime deles, conhecido como Jamanta, na cidade. A Polícia Militar foi acionada pelos servidores lá desse hospital, e logo, após o crime, nós conseguimos prender os indivíduos aí, novamente, portando essa arma de fogo, um revólver calibre 38, com seis munições, foram conduzidos e autuados por tentativa de homicídio, porte legal de arma de fogo e formação de quadrilha. Ô, Coronel, a gente tá vendo as imagens, a gente percebe o pânico das pessoas que estavam ali no hospital, né? Eu imagino que tanto pacientes como funcionários, alguém se feriu com isso? Essas pessoas relataram como foram esses momentos? Não, infelizmente, ninguém feriu, só o Jamanta, que seria a suposta vítima, que feriu, mas feriu na fuga, não o ferimento de arma de fogo. Realmente, aí, é uma situação extremamente delicada, né? Invadiram o Hospital Municipal, onde ele tem pessoas fazendo tratamento de saúde. Vale ressaltar que essa quadrilha tem várias passagens pela polícia, tráfico de droga, formação de quadrilha, tentativa de homicídio, né? E agora nós esperamos que esse pessoal, esses criminosos, esses bandidos aí, fiquem presos. Que não saiam, né, o Coronel, como aconteceu da última vez. Agora, Coronel, só pra gente entender também, esse rival também tem passagem pela polícia? Sim, esse rival é conhecido da polícia, ele é usuário de drogas, mas a gente sabe que ele comete vários furtos, tem várias passagens por furtos também. Nas imagens, Coronel, a gente tem a imagem nublada, até porque tem outras pessoas que não tem nada a ver com o crime ali, né? Mas a gente tem a imagem nublada, dá a impressão de que alguns deles, dos criminosos que invadiram o hospital, são muito jovens, não tem nenhum menor no meio. Não, não, são todos maiores de idade, né? A líder, vale ressaltar aí novamente que a líder desse bando aí de traficantes é a Beatriz, ela tem, se eu não me engano, 24 anos de idade, né? E já tem várias passagens também. O irmão dela tá preso em anapos por tráfico de droga, o pai também tá preso por tráfico de droga, então é uma família de criminosos aí. 24 anos, líder do tráfico de drogas. Exato porque a gente tá numa coisa dessa, é essa moça aí, ó, de blusa amarela, correndo de um lado pro outro, e todo mundo nas imagens, aquela primeira imagem deles entrando no hospital, a gente vê que isso aconteceu em plena luz do dia, com pessoas ali na recepção, e eles vão entrando ali, ó, como se tivessem autorização pra isso. Invadem o hospital. O rival, então, não foi encontrado por eles, né? Não chegou a ser pego por eles, né, Coronel? Não, não, o rival, a gente encontrou ele posteriormente pra conduzi-lo, né? Como nessa situação pontual aí, ele é a vítima, né, de tentativa de homicídio, então ele foi conduzido também pra prestar o depoimento dele, junto aí à delegacia. Como o Coronel disse, tem essa situação pontual, tá? Porque o rival também tem várias passagens pela polícia, inclusive por envolvimento com drogas também. Obrigada, viu, Coronel Franz Augusto Rasmussen, pela participação, parabéns a todos vocês aí pelo trabalho. A gente sabe que é terrível pra polícia, né? Se pra gente dar a notícia, pro cidadão que ouve, dar a notícia de que o bandido foi preso e foi solto, é horrível, imagina pra polícia, né, Coronel? Vocês que prendem várias vezes e a justiça vai e solta, mas a polícia tá fazendo o papel dela, né? Não cabe nós julgar essas situações, né, mas a polícia militar tem trabalhado incessantemente aí pra combater o crime e combater essa bandidagem. A gente sabe disso, Coronel, obrigada, viu? Bom trabalho pra vocês, parabéns por mais esse trabalho.